A cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok ela fez Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão